Alô amigo internauta, um gado aqui na Zalé, net, né? Um abraço amigo aqui da gente, é o Alvo e o Diego. Tô aqui pra fazer um convite muito especial pra vocês. Segunda-feira, no Círio Musical, nós esperamos vocês. Esperamos cantar, vocês celebrar, viver o amor que a gente tem vivido todos os anos juntos. Segunda-feira, no Círio Musical, a partir das 20h, 21h, mas eu sei que você vai chegar um pouquinho antes pra esquentar o ambiente. Um abraço, até segunda, um anjo de resgate. É impossível o Círio Musical.